Oh baby, gosto mais de você do que de mim Oh baby, gosto mais de você do que de mim Pra que que eu vou ensinar essa música pra você também Porque essa música comadre não sai da minha cabeça Desde que a minha irmã me mostrou aqui Porque essa música é do Elito Quem é o Elito? Tá engasguei aqui, tá engasguei aqui Deixa eu tomar aqui Saúde Desculpa Desculpa saúde Humm Comadre, você me desconcentrou até engasgo Tá vendo, comadre? Tu tem que ficar explicando aqui Se não explica, gente, se estrupica Se explica, explica mais ainda, né? Tá tomando a pimentinha, né? Pois é O Elito, comadre É onde que você me pergunta Ele é meu cunhado, entendeu? Marido de Jerusalém Pronto E que que vocês estão fazendo nesse tomigão? Nós acabamos de chegar da praia Daí eu fui preparar a nossa linguiçinha Mais cerveja Mais cerveja, isso mesmo Por que que você toma Skol? A Skol tá patrocinando a gente Por que que você toma Skol? Eu coço É isso, porque também deve ser redonda Gente, a Skol é a única cerveja que ele toma aqui no Brasil E eu aprendi a tomar com ele Skol, como café E toda vez que eu compro Skol eu lembro dele Aqui no Brasil a gente só toma Skol, né? E essa semana eu comprei pra tomar umazinha com o Rony Ficou algumas na geladeira A gente tá terminando agora E o que não tá terminando é você me assistir até agora E no clicar em gostei, comenta Clicar em gostei, comenta, participa E o seu Instagram também, né? Não, não sei como não quis Pois é, o meu Instagram é o Instagram de todo mundo Não esquece de acompanhar aí, né? Com o Gabriel Peguei a saladinha que o Rony tinha feito Junto com a linguiçinha que eu fritei Com o queijinho Minas e com a pimentinha do moço É esse que é o nosso almoço E agora vamos falar do vídeo do Onda E da surpresa que esse homem fez aqui Olha, essa explicação que eu vou dar É só pra poder encaixar algumas coisas que não deu ontem Já que o vídeo foi gravado e editado por ele Eu só ajudei em algumas coisinhas Principalmente eu ajudei, comadre Deixa eu já explicando e você vai entender, hein? Eu ajudei a criar o final Porque no final ele abriu a porta E foi me procurando com o celular ligado Foi lá em cima, não tava lá em cima Desceu, foi procurando e me achou lá no quarto Só que quando ele me achou diretão assim Eu tava com uma cara mais brava ainda Que eu já vou explicar por quê Daí eu peguei e falei assim Olha, esse final aí dá uma voltinha Vai pra cozinha pra uma cerveja Porque se você mostrar tudo que eu fiz lá O pessoal vai achar que eu sou uma grossa Porque eu já te falei comadre Não me desconcentra Porque ele faz as pegadinhas dele E às vezes eu não tô no mesmo pique Deixa eu já escorrer esse palmito aqui E às vezes eu não estou no mesmo pique que o dele Ele faz as pegadinhas dele, eu não tô esperando E aí a coisa acontece, vai por água abaixo Que é o que aconteceu ontem Eu já falei várias vezes Nem todas as pegadinhas dá certo Comadre Joninha que barriga feia Comadre é o que tem Eu já até fiz o tour da minha barriga aqui, tá? Não sou nenhuma Miss Fitness Ah, depois eu também falo um negócio de barriga, né? Que foi? Uma reguíça? Não, eu tô falando Eu falo aqui Tem palmito aqui também Que eu acabei de cozinhar Você quer? É É Aí ele vai me dar um gás dele Ai, eu lavo de novo Pera aí comadre Quanto é? Seguinte E por que que eu tava com aquela cara brava E não pulei no pescoço dele comadre? Simplesmente Porque essa semana foi uma semana difícil Eu já te compartilhei que minha mãe tem alto e baixo Gosto mais de você do que de mil Olha aí, Jeruso O que que você foi fazer com essa música e com a gente Que não saia da cabeça esse negócio de ô bebê Enquenta aí, Olaf Essa semana foi uma semana difícil Você já sabe da história toda da minha mãe Minha mãe tem alto e baixo E na quinta-feira ela teve um baixo bem complicado Então eu chorei, eu tava preocupada Principalmente que eu tenho que voltar ainda essa semana Pra minha casa na Islândia Eu tava triste E o Olaf assistiu esse vídeo e me ligou E eu falei com ele que eu estava Não estava preparada pra voltar pra casa Nesse exato momento Ele começou uma discussão comigo Brigou, 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 brigou Pegou o telefoninho dele E que que você fez com o seu telefone Quando eu tava falando com você? Que que você fez? Você tava lá em Amsterdã Desligou o telefone Que ele não entendeu o que eu perguntei Desligou o telefone E aí eu fiquei tentando falar com ele E desligar o telefone Fiquei muito furiosa Fiquei muito nervosa Tanto quanto na sexta-feira O Rony veio aqui em casa cedo Porque eu tava assim ó Com os nervos a flor da pele Tava assim muito nervosa mesmo Pô, olha a cara dele de palhaço rindo de mim Entendeu? Aí eu estava muito nervosa Fiquei na sexta-feira nervosa Eu tentei falar com ele uma ou duas vezes Não consegui Falei, nem vou ligar lá pra casa É ele que tem que me procurar Ele postou no stories dele que eu vi que ele estava indo pra Islândia Falei, bom, de Amsterdã até Islândia São três horas, três horas e pouquinho E depois disso ele vai entrar em contato comigo Não entrou, não entrou Aí o que acontece, comadre? Ele veio de Amsterdã e o voo de Amsterdã atrasou Teve um problema lá E aí ele teve que ficar num hotel no Rio Só chegou aqui ontem que era no sábado Quando ele chegou A minha fúria já estava assim no grau oito, nove, assim Eu já tava querendo desganar E aí de repente ele aparece no meu banheiro Falando que, meu amor, eu estou aqui Eu fiquei com essa cara, ele ligou com essa cara aqui feliz Eu fiquei feliz assim, mas eu tava com raiva também, comadre Eu estava com raiva também E aí eu olhei pra ele assim Falei, não tô entendendo nada Aí, bom, depois a gente deu um beijo Aí nós fomos lá pra Praia de Cambori Que tava tendo festa de emojá Aí depois nós comemos uma moqueca Aí só depois que nós conversamos, né? E na nossa conversa ele falou pra mim assim Que decidiu de última hora vir pro Brasil Que amanhã na segunda-feira Pelo trabalho que ele é contratado Pela empresa que ele trabalha Ele vai ligar e vai explicar a situação E vai pedir um tempo pra estar aqui no Brasil Tempo esse que ainda nós não determinamos Certo? E o trabalho dele, que é da empresa que ele tem Que é pessoal Ele vai fazer o seguinte, comadre Ele vai estar trabalhando aqui em casa Mas, Jônia, vocês vão ficar o tempo todo aí no Brasil trabalhando Deixa eu colocar meu óculos que aí eu enxergo melhor Vai estar trabalhando aí não é que eu enxergo Eu desfaço a cara melhor Porque sem óculos não vai dar Daí ele falou assim pra mim assim Vocês vão ficar... Não, você tá me perguntando Se ele vai ficar aqui o tempo todo só trabalhando Não, a gente vai procurar fazer alguma coisa também E cuidar da minha mãe e fazer as coisas E lembrando, minha mãe tem oito filhos Todo mundo ajuda, gente Então aguenta aí que o negócio não é só eu não Mas nós vamos ficar o tempo aqui E a sua passagem Tudo a minha... A sua que eu falo é a minha, né? Que eu tenho de volta Tudo isso nós vamos decidir amanhã Ele comprou a passagem só de vinda Obrigado, Olaf Ele comprou a passagem só de vinda Ele tá querendo me desconcentrar Só, tá vendo? Por isso que eu fico brava com ele, comadre Ele me desconcentrando é o dono Aí ele comprou a passagem só de vinda E amanhã, segunda-feira Nós vamos decidir o que nós vamos fazer da nossa vida E esse vídeo aqui é só pra explicar? Não, não é só pra dar explicação Não, porque eu não me preocupo muito Com muitas coisinhas não, tá? Esse vídeo aqui é só pra dar uma satisfação Por que que ele apareceu aqui do supetão? E sim, ele não quis saber do trabalho dele Nem o trabalho que ele é empregado Nem a empresa que nós temos juntos Ou de que ele tem os negócios lá Das pessoas que trabalham pra ele Ele não quis saber de nada Ele quis vir pra cá Pra me ajudar a ficar forte Para esse problema Que você já sabe o que é Certo? E aí amanhã e no decorrer da semana Eu vou falando o que que nós decidimos juntos Até então Não temos data pra voltar pra Europa Mas deve ser rápida Já que a minha mãe está melhorando sim Ela terminou a primeira fase Do tratamento dela Terça-feira ela vai no médico Vai começar a segunda fase de tratamento E aí a gente vai ver o que que acontece Certo? E enquanto eu estiver no Brasil Vou estar ajudando ela também fisicamente Quando eu estou fora eu ajudo ela de outras formas Como eu sempre ajudei Então eu acho que eu falei tudo né comadre Agora o resto Que a gente ia cantar um fake Não me preocupo não Tá? Não me preocupo Vamos tomar uma escolzinha né Olaf Que é a melhor coisa que a gente pode fazer Pra vida e ser feliz Então comadre Calma e rirola Vem aqui Então comadre Nós sim decidimos a saúde Eu estou toda suja Saúde Então sim Ele sim é o enviado por Deus Ele deixou trabalho Deixou empresa Deixou muitas coisas que você nem imagina Pra estar comigo nesse momento E sim eu estava nervosa Porque ele tinha brigado Nós dois discutimos na quinta-feira Por um problema pessoal A gente brigou Por telefone E ele desligou o telefone Quando ele desligou o telefone Ele fez Ele já tinha de ideia Que ele já ia vir pro Brasil E ele começou a fazer a pegadinha comigo Naquele momento Eu já falei Eu já falei isso no início do vídeo também Mas eu vou repetir agora Ele faz muitas pegadinhas Que eu não posto aqui Porque nem sempre a minha reação É do jeito que você queria Porque eu sou ser humano Eu erro E do jeito que você erra Tem hora que ele brinca Agora ele brincou comigo Duas vezes aqui Já me desconcentrou um pouco Agora Tem vez que ele brinca comigo Tá tudo bem Aí eu posto Mas tem vez que a minha reação É outra Quando ele fez a primeira vez A brincadeira do Tinder Da Jennifer lá Eu achei Eu achei Que era verdade Que ele tinha entrado no Tinder Eu não sabia da música Depois que eu fui saber da Jennifer Não sei Alguém que acompanha ele no Instagram Mandou o direct pra ele Ele gostou da música E começou Como agora A gente tá Oh baby Gosto mais de você Do que de mim Do que... Então essa música não sai da cabeça Tá vendo? Tudo é você e a culpada Então é isso Comadre Não entendeu nada Do que nós falamos hoje Assiste o vídeo de ontem Aí depois Você assiste o de hoje Aí você vai entender Tire as suas conclusões E pode comentar Pode ficar à vontade aqui Né Olafur? Comenta É Gostei, comenta, participava Você percebeu que ele entendeu Tudo que eu tava falando aqui no vídeo Né Olafur? Saúde Beijo grande Beijo grande pra você Hoje a gente volta mais tarde ou amanhã É isso comadre Obrigado Obrigada Deixa eu comer aqui Ah Tem palmitinho também que eu acabei de fazer Um palmitinho 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 Cheio Tô toda Suada Ah Antes disso Ele não tá chorando não É que ele passou o protetor solar no olho dele Aí irritou Sabe isso? Hum Hum Prova